Boa tarde, estamos começando o Câmara Notícias. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Jaqueline. Como sempre, um prazer apresentar o Câmara Notícias com você. Igualmente. Boa tarde para você que nos assiste. Seja bem-vindo. O Câmara Notícias traz as informações do Legislativo e da nossa cidade. Daqui a pouco a gente transmite ao vivo a 32ª Sessão Ordinária de 2019. Nós vamos falar para você os projetos que serão discutidos da pauta. Campanha de Setembro Amarelo. A Secretaria de Saúde de Rio Preto realiza ações para prevenir o suicídio. Setembro também é o mês de prevenção de doenças no coração. E a Câmara Notícias traz para você dicas sobre curso gratuito de operador de caixa. Confira outros destaques desta edição. Com o tema Sustentabilidade e Vida, o desfile de 7 de setembro levou 15 mil pessoas para a Avenida Badibacite. O Banco Municipal de Alimentos recebeu novos veículos e equipamentos. Cooperativa de Costura recebe incentivo para o trabalho de confecção. Hora de leitura. Biblioteca Municipal ganha mais de 500 livros. Diversão. Duas peças serão apresentadas de graça para a população de Rio Preto. Bosque comemora o nascimento de um filhote de anta. Outros animais recém-nascidos, resgatados e órfãos também estão recebendo cuidados da equipe do zoo. O Câmara Notícias está no ar. E daqui a pouco a TV Câmara transmite ao vivo a 32ª sessão ordinária de 2019. A repórter Arianna Pereira já está posicionada lá no plenário e traz para a gente os assuntos que serão votados pelos vereadores na sessão de logo mais. É a ordem do dia. Boa tarde, Arianna. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde a todos os que nos acompanham aqui pela TV Câmara. Hoje estão na pauta oito projetos de lei, oito proposituras. Uma delas deve ser analisada em regime de urgência com avaliação da legalidade do mérito na mesma sessão. O assunto que deve ser analisado em urgência é a criação do dia municipal do DJ, que é um projeto de lei do vereador Celso Luiz de Oliveira Peixão. A única demanda do executivo em discussão é o veto parcial ao projeto do vereador Fábio Marcondes, que dispõe sobre a instalação obrigatória de dispositivos para segurança nas piscinas privativas, coletivas e públicas do município. Do vereador Jorge Menezes estão em análise dois projetos na pauta. O que obriga a padronização ecológica de terrenos urbanos não construídos e o que trata da expedição de alvará de funcionamento e localização para eventos em áreas públicas e privadas aqui de Rio Preto. Do vereador Celso Luiz de Oliveira Peixão, que também é o autor do projeto que deve ser analisado em regime de urgência, a matéria que institui a semana municipal de combate ao feminicídio. O Instituto Mudar tem a utilidade pública analisada em projeto proposto pelo vereador Renato Pupo. O vereador Anderson Branco é autor da proposta que trata a obrigatoriedade de fixação de adesivo, cartaz ou quadro contendo aviso sobre os malefícios à saúde decorrentes do uso de narguile e de seus componentes. O dia municipal do agente comunitário, uma proposta da vereadora Karina Caroline, comemorado no dia 4 de outubro, também está em votação nesta terça-feira. A 32ª Sessão Ordinária de 2019 tem início daqui a pouquinho, às 17h. É transmitido, como vocês sabem, aqui pela TV Câmara e também pela rádio educativa. E você também pode acompanhar online pelo nosso site. Eu volto com vocês aí no estúdio, Jaqueline. Obrigada, Arianna, que trouxe a ordem do dia. E ela volta logo mais com mais informações sobre a sessão que acontece daqui a pouco. Vamos acompanhar agora o resultado da última sessão ordinária realizada na semana passada, a 31ª Sessão Ordinária deste ano. Na 31ª Sessão Ordinária de 2019, os vereadores de Rio Preto discutiram e aprovaram os seguintes projetos. Do Poder Executivo, cinco leis complementares que incluem áreas no perímetro urbano do município. Todas essas discussões foram debatidas quanto ao mérito da proposta. Também do Poder Executivo foram aprovadas duas leis em segunda discussão. Uma autoriza o município a aderir a projetos ou programas que têm como objetivo o desenvolvimento dos valores humanos e a formação do caráter na educação infantil. O outro estabelece períodos para a realização de concursos ou processos seletivos para aprovimentos de cargos, empregos públicos, funções de atividade e vagas de estágio em Rio Preto. O restante da pauta foi discussão de projetos de autoria de vereadores. De Celso Peixão, do PSB, foi aprovado em primeira discussão o projeto de lei complementar que propõe a isenção do pagamento de taxa de utilização dos elórios municipais às famílias que utilizarem o serviço gratuito funerário. Da vereadora Márcia Caldas, do PPS, foi aprovado o projeto de resolução que regra o recolhimento de pilhas e baterias usadas na Câmara Municipal. E do vereador Jean Dornelas, do PSL, que constitui a Comissão Especial de Vereadores do Procon Municipal. Os projetos aprovados em primeira discussão entram na pauta para a votação futura. Já os projetos aprovados em segunda discussão seguem agora para a sanção ou veto do prefeito Edinho Araújo. Somente depois desse trâmite é que viram lei. 81 anos de imprensa escrita e documentos históricos de Rio Preto agora estão preservados. Os jornais rio-pretenses de 1904 a 1985 e a primeira ata escrita pelo fundador João Bernardino de Seixas foram digitalizados. A Secretaria Municipal de Comunicação e Cultura e o Arquivo Municipal, responsáveis pelo projeto, afirmam que Rio Preto é a primeira cidade do país a disponibilizar esse tipo de acervo para toda a população por meio digital. Os documentos estão disponíveis para consulta no portal da Prefeitura, riopreto.sp.gov.br. E a Avenida Badiba City foi palco do desfile de 7 de setembro. Cerca de 15 mil pessoas acompanharam a festa cívica realizada no sábado pela manhã. Com o tema sustentabilidade e vida, o desfile de 7 de setembro em Rio Preto levou cerca de 15 mil pessoas para a Avenida Badiba City no feriado nacional. O desfile foi aberto pelo grupo do Tiro de Guerra e da Banda da Polícia Militar. Escolas, entidades assistenciais, polícia e grupos diversos participaram da festa cívica que reuniu 39 instituições com 3 mil participantes. Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro teria proclamado a independência às margens do Rio Piranga, onde hoje é a cidade de São Paulo. Com isso, o Brasil se tornou independente de Portugal. 2.500 famílias rio-pretenses e quase 100 entidades são beneficiadas pelas doações do Banco de Alimentos, administrado pela Secretaria Municipal de Agricultura. E a Prefeitura de Rio Preto anunciou um investimento de mais de 1 milhão de reais para aprimorar e modernizar os serviços. O Banco Municipal de Alimentos recebeu novos veículos e equipamentos. As novidades foram apresentadas pelo prefeito Edinho Araújo, em cerimônia que reuniu representantes do poder público, produtores rurais, empresas parceiras e munícipes. O Banco de Alimentos é responsável pela captação, beneficiamento e distribuição de alimentos para entidades e famílias em situação de vulnerabilidade. Os investimentos somam mais de 1 milhão de reais entre recursos próprios e federais obtidos junto ao Ministério da Cidadania. O prefeito não mediu esforço para fazer a captação desse recurso através de convênio do Ministério da Cidadania. E essa revitalização vai trazer aumento de qualidade nos nossos produtos oferecidos às famílias. Então nós vamos revitalizar toda a parte de armazenagem com as câmeras frias e os nossos caminhões. Os caminhões que hoje nós trabalhamos são caminhões abertos, que acabam prejudicando a qualidade do alimento que é destinado a toda a família. E agora nós vamos ter um equipamento adequado para que o nosso produto chegue com maior qualidade e tenha maior durabilidade na mesa das nossas famílias e nossas crianças. O Banco de Alimentos é administrado pela Secretaria Municipal da Agricultura, atende a mais de 90 entidades assistenciais e 2.500 famílias cadastradas na Rede Municipal de Assistência Social. Tudo isso está acontecendo porque nós estamos trabalhando em conjunto com o Executivo. Nós aprovamos na Câmara um projeto de lei onde passou a responsabilidade da Secretaria de Agricultura, que tinha um orçamento de 40 mil reais para mais de 34 milhões, onde ela encampou toda essa questão de abastecimento da cidade. Então foi uma jogada importante, uma lei que acabou criando toda essa possibilidade de ajudar as pessoas. Somente neste ano já foram distribuídas cerca de 340 toneladas de alimentos, que vêm de pequenos produtores locais, doações de empresas parceiras e da sociedade e produção própria da Secretaria de Agricultura. O prefeito Edinho Araújo reforça que a aquisição de novos caminhões e equipamentos vai garantir mais qualidade nos serviços do Banco de Alimentos. Nós estamos aqui entregando esses dois caminhões refrigerados que vai transportar esses alimentos aqui do Banco de Alimentos até as entidades que poderão fazer as refeições e distribuí-las porque eles têm o cadastro e nós trabalhamos através desta rede que é produtor, diretamente do produtor, através dos supermercados e também com as associações, com as entidades que conhecem as pessoas. Nós temos aproximadamente 2 mil famílias que necessitam deste apoio. E a Prefeitura, através do trabalho integrado da agricultura, assistência social, Secretaria de Trabalho, nós temos procurado fazer com que essas pessoas não tenham a ausência do alimento, muito pelo contrário, elas possam saciar a sua fome e se prepararem para uma vida futura, para serem felizes, para crescerem, porque não basta apenas dar o peixe, nós procuramos ensinar a pescar. E a Secretaria de Saúde de Rio Preto realiza ao longo deste mês inúmeras ações relacionadas à campanha Setembro Amarelo. O objetivo da campanha é a prevenção do suicídio e a valorização da vida. E quem traz mais informações sobre a programação de conscientização é a repórter Ariana Pereira. Olá, Jaqueline. Jaqueline, hoje é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Eu tenho alguns dados aqui. A Organização Mundial de Saúde calcula que cerca de 1 milhão de casos de óbito por suicídio são registrados ao ano. E no Brasil, os casos chegam a 12 mil óbitos por ano. E para prevenir esse tipo de situação é realizada, então, a campanha do Setembro Amarelo. E para saber como é que vai ser realizado aqui em São José do Rio Preto, eu converso com a Angélica Aparecida Oliveira, que é psicóloga da Secretaria de Saúde e gerente do CAPES Infantil, centro CAPES, Centro de Atenção Psicossocial. Então, eu queria saber de você, Angélica, boa tarde. Quais tipos de ações estão previstas na programação? Olha, são inúmeras as atividades planejadas por este mês, que acontecem de uma forma geral na comunidade. As unidades de saúde estão juntas nos territórios, vai ter atividades, inclusive, na rodoviária, dia 18. Algumas já aconteceram em supermercados. A intenção é levar uma proximidade maior com a comunidade para sensibilizar sobre o assunto. Essa é uma série de eventos durante todo o mês. Tem alguns que vocês queriam ressaltar e chamar a população? Sim. Hoje acontece uma roda de conversa, o Nesp, no Ibilse, a partir das 18 horas, promovida pelo CVV e a comunidade está convidada. Temos também, no dia 20, vai ter um encontro regional, também de prevenção às tentativas de suicídio. Esse também parceria com o CVV e vai acontecer no Sesc. E, no dia 26 de setembro, acontece o Fórum Municipal, também de prevenção ao suicídio, em parceria com o CVV e com a Unip. E o local vai ser na Unip, no período da manhã. Esse assunto está bem em voga nas redes sociais, a gente tem visto bastante na televisão e está todo mundo mais atento. Existem sinais que as pessoas dão de que podem estar pensando em suicídio? A gente consegue identificar isso? Para facilitar, a gente pode se pautar nos quatro D's, que a gente diz. Que há pessoas que estão com sinais de desesperança, desespero, desamparo e depressão. Se elas estão com esses sinais, elas estão com alto risco de tentativas de suicídio. E, nesse caso, o que você aconselha às pessoas próximas? Porque a gente vê uma campanha, ah, eu estou aqui para te ouvir, mas, realmente, alguns casos precisam de acompanhamento profissional. E, também, eu queria que você comentasse o aumento de número de suicídios entre as pessoas mais jovens. Tá. Bom, se a família observa que o seu familiar, ele está com sinais e sintomas, né? De uma tristeza intensa, isolamento, sem motivação para nada, né? Às vezes, para o estudo, para o trabalho. É preocupante, tá? O primeiro passo, né? Para os amigos, para os familiares, né? Para a comunidade, de uma forma geral. É a escuta, tá? Ouça com atenção, tá? Num lugar apropriado, com tempo, tá? Porque, a pior coisa, para uma pessoa que não está bem, ela perceber que o outro não tem muito tempo para ela. Então, sempre dê muita atenção. Identificou algum sinal, sintoma mais grave, né? Ou que seja dito por essa pessoa. Está sem motivação para a vida, a vida perdeu o sentido, não quero mais viver, a vida é melhor sem, se eu não estiver por aqui. Procure uma ajuda especializada, tá? Aí, no caso, existem as unidades de saúde do território, tá? E existem os centros de atenção psicossocial, que são os CAPS. Os CAPS fazem algum tipo de encaminhamento? As pessoas podem procurar direto os CAPS? Os CAPS, eles são o que a gente chama de porta aberta. O que é porta aberta? Nós estamos lá, manhã e tarde, tá? Para acolher e para receber as pessoas que têm algum transtorno mental ou sofrimento psíquico. É claro que, se essa pessoa tem um contato na UBS, no território, e ela está passando por algum médico, fale sobre isso com o seu médico. Não tenha receio, não tenha vergonha. Aí, ele vai encaminhar também para um CAPS, para um centro de atenção psicossocial. Mas, se ela conversou com o vizinho, conversou na escola e percebe que tem sinais e sintomas de risco, ela pode procurar espontaneamente. Muito obrigada, Angélica. Então, só reforçando o convite, toda a programação desse mês, que deve ser bastante intensa, ela está disponível no site da Prefeitura, que é o www.riopreto.sp.gov.br. E também as pessoas podem entrar em contato com o CVV pelo 188, que é o Centro de Valorização da Vida. E as pessoas podem ligar para lá, caso precisem de ajuda. Eu volto para o estúdio com vocês, Jaqueline e Matheus. Obrigada, Ariana e Angélica. No dia 29 de setembro, é comemorado o Dia Mundial do Coração. E durante todo este mês, os profissionais da saúde fazem campanhas para a prevenção de doenças cardiovasculares. A repórter Mariana Dyer fala sobre esse assunto com o cardiologista Augusto Sardilli. No mês de setembro, os profissionais da saúde fazem um alerta à população sobre os riscos das doenças cardiovasculares. O foco dessa campanha, realizada no mundo todo, é a prevenção. Eu estou aqui com o cardiologista doutor Augusto Sardilli, que tem mais informações. Doutor, como é possível fazer essa prevenção? Exato, Mariana. A prevenção é a melhor forma de a gente se cuidar do ponto de vista das doenças cardiovasculares. Basicamente, manter uma atividade física regular, manter o peso ideal e uma alimentação saudável. Dessa forma, a gente já consegue evitar os principais fatores de risco das doenças cardiovasculares, que são hipertensão arterial, colesterol e diabetes. Quais são os exames que devem ser feitos anualmente? Vale a pena passar por um check-up com um cardiologista clínico, principalmente se você tem histórico familiar, se você é sedentário, se você é tabagista, se já teve algum evento cardiovascular prévio. Acima dos 40 anos, é obrigatório fazer uma análise anual com o cardiologista. Mas, antes disso, se você já tiver algum desses fatores de risco, também já vale a pena iniciar. Se houver alguma alteração nesses exames, então, deve ser feita uma mudança nos hábitos de vida? Perfeitamente. A mudança do estilo de vida é sempre o fator principal. É claro que, se necessário, vai ser iniciado algum tratamento também farmacológico, com medicamentos. Mas a mudança do estilo de vida é fundamental para o sucesso do tratamento. E essa prevenção deve começar desde a infância? Exato. A campanha esse ano, assim como no ano passado, é o foco na infância. Tentar passar essa mensagem para as crianças. Atividade física, alimentação saudável, isso é muito importante. Uma vez que você aprende na infância, você vai carregar esse hábito para o resto da sua vida. Obrigada, doutor, pelas informações. Fica aí um alerta, então, importante para toda a população. Maria Nadar, para a TV Câmara. Os asilos de Rio Preto serão monitorados 24 horas por câmeras. Os primeiros equipamentos foram instalados no lar de Chimite, que abriga 84 idosos. Os vereadores de Rio Preto participaram da entrega do sistema de monitoramento integrado no lar de idosos de Chimite. Foram investidos R$ 207 mil para a compra do equipamento de vigilância 24 horas, que será instalado também no São Vicente de Paulo, Lar Esperança e Lar de Betânia. O dinheiro para a aquisição do sistema vem do Fundo Municipal do Idoso para o atendimento em situações emergenciais, acordo assinado com o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso e Secretaria Municipal de Assistência Social. 17 câmeras foram instaladas e no total serão 96 para o monitoramento em tempo real. E na próxima sexta-feira, dia 13 de setembro, a Caixa Econômica Federal começa a pagar o dinheiro do FGTS. A liberação será de acordo com a data de nascimento do trabalhador e no máximo de R$ 500. Confira. O valor será depositado automaticamente no dia 13 de setembro para as pessoas nascidas em janeiro, fevereiro, março e abril, e que tenha conta poupança na Caixa. O crédito automático só será realizado para quem abriu a conta poupança até dia 24 de julho de 2019. Quem nasceu em maio, junho, julho e agosto recebe a partir do dia 27 de setembro de 2019. Para trabalhadores nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro, o pagamento será feito a partir do dia 9 de outubro. Segundo a Caixa, cerca de 33 milhões de trabalhadores receberão o crédito automático na conta poupança, mas essa conta tem que ter sido aberta até o dia 24 de julho passado. Caso o trabalhador não queira retirar o recurso, deverá informar o banco até o dia 30 de abril do ano que vem. Caso contrário, o dinheiro vai voltar para a conta do trabalhador, a conta do FGTS. O pagamento para quem não tem conta poupança na Caixa será assim. Nascido em janeiro a partir do dia 18 de outubro, em fevereiro, 25 de outubro, aniversariante de março, 8 de novembro, abril, 22 de novembro, aniversariante de maio, a partir do dia 6 de dezembro, junho, 18 de dezembro, aniversariante em julho. O saque do FGTS poderá ser feito a partir do dia 10 de janeiro do ano que vem. Aniversariante de agosto, 17 de janeiro. Setembro, 24 de janeiro. Aniversariante de outubro, a partir do dia 7 de fevereiro. Aniversariante de novembro, a partir do dia 14 de fevereiro. E aniversariante de dezembro, o dinheiro estará liberado a partir do dia 6 de março do ano que vem. A Caixa informou ainda que os saques de até 100 reais poderão ser feitos em casas lotéricas com apresentação do RG e do CPF. Para quem possui cartão cidadão, o saque pode ser feito no alto atendimento da Caixa, em casa lotérica e no correspondente Caixa Aqui. Quem não tem cartão cidadão deverá procurar uma agência da Caixa Econômica Federal. Geração de Renda. A COPEV, cooperativa de trabalho na produção de vestuário de Rio Preto, firma parceria com a Prefeitura. A cooperativa conta com o trabalho de 49 mulheres na confecção de uniformes. Os vereadores e autoridades participaram da assinatura do termo de fomento com a cooperativa de trabalho na produção de vestuário de Rio Preto. A cooperativa, formada por 49 mulheres, vai receber 60 mil reais durante um ano para desenvolver o trabalho de confecção. A Prefeitura cedeu à entidade dois prédios municipais, um no Parque da Cidadania e outro no Residencial Lealdade e Amizade, além de 45 máquinas de costura. A expectativa é que o trabalho cooperativo gere renda de 1.400 reais por mês para cada uma das mulheres participantes da COPEV. Estão abertas as inscrições para o vestibular da FAMEP, a Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. E para ter mais detalhes sobre o exame, nós vamos direto ao plenário da Câmara com a repórter Ariana Pereira. Ariana, com quem você está aí? Oi, Matheus. Eu estou com o professor Cazuo Nagamine, que é diretor de alunos da FAMEP. O professor, para o vestibular de 2020, quantas vagas serão ofertadas e quais os cursos oferecidos? Bem, as vagas no total serão 160 vagas, sendo que 80 para a medicina, 60 para a enfermagem e 20 para a psicologia. Como é que é feita a inscrição e qual é o prazo final? Bom, o prazo final é 11 de novembro e as inscrições podem ser feitas via sites, tanto da VUNESP como da própria FAMEP. Qual que é o valor da taxa de inscrição, professor? A taxa de inscrição está em 165 reais. E aqueles alunos, eu acho que têm direitos por questões econômicas, sociais, eles devem seguir as orientações dos próprios sites. A FAMEP também tem um programa de inclusão para alunos de escola pública, para negros e indígenas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse programa. Sim, nós temos um programa próprio, em que 20% das vagas são disponibilizadas para essas pessoas, esses alunos. Sendo que uma parte delas é destinada só a alunos providentes de escolas públicas e outra parte para alunos de escolas públicas que sejam declaradamente pretos, pardos e indígenas. As provas devem ser realizadas quando, professor? Quando? Quando são realizadas as provas? As provas são realizadas no dia 9 e 10 de dezembro próximo. Muito obrigada, professor. Então, relembrando que todas as informações sobre o vestibular estão no edital de abertura de inscrições que estão no site da VUNESP, que é o www.vunesp.com.br e também no site da FAMEP, o www.famerp.br. Eu volto para o estúdio com vocês, Matheus e Jaqueline. Sim, Arianna. A Secretaria de Trabalho abre inscrição para curso de operador de caixa. Preto mais verde. O centro da cidade recebe mudas de IP branco. Moeda de R$ 1,00 em comemoração aos 25 anos do real começa a circular. A Biblioteca Municipal recebe doação de mais de 500 livros. Confira no Giro de Notícias. A Biblioteca Municipal Dr. Fernando Costa ganhou 547 livros por meio da campanha Doe um Livro, uma parceria com a FAB, Força Aérea Brasileira. As doações foram feitas quando a cidade recebeu a apresentação da Esquadrilha da Fumaça. 220 livros são de títulos para adultos e 327 infantos juvenis. Para retirar livro na Biblioteca Municipal, é preciso fazer um cadastro com a apresentação de um comprovante de endereço. O empréstimo é por 15 dias. A Secretaria Municipal do Trabalho está com inscrição aberta até a próxima sexta-feira, dia 13 de setembro, para o curso Profissionalizante de Operador de Caixa. São 30 vagas disponíveis. O candidato deve ter idade mínima de 16 anos e ensino fundamental completo. A inscrição pode ser feita no site riopreto.sp.gov.br barra balcão empregos ou pessoalmente na Secretaria do Trabalho, na Rua Ondina 216, na Redentora. Esta é a nova moeda de um real em comemoração aos 25 anos do real. Foram cunhadas 25 milhões de peças que entraram em circulação. O real foi lançado em 1º de julho de 1994. A moeda traz um beija-flor alimentando seus filhotes em referência à gravura da cédula de um real e que circulou durante a primeira família de notas do real. Segundo o governo, o beija-flor representa a estabilidade porque é capaz de pairar no ar. Mais árvores no centro de Rio Preto. As duas calçadas da Rua Voluntários de São Paulo estão recebendo o plantio de árvores do projeto Florestas Urbanas, programa Município Verde Azul. Os canteiros são maiores para permitir o crescimento saudável das mudas. A espécie de árvore escolhida é a chau-chau e para a substituição onde havia mudas mortas ou quebradas, foram plantadas mudas da espécie IP Branco. Jaca, agora um momento fofo do Câmara Notícias, né? Muito fofo. O Zoológico de Rio Preto tem um novo morador. É um filhote de anta que acaba de completar um mês de vida. Matheus, além de cuidar dos bichos que vivem no Zoológico, o Zoológico de Rio Preto é responsável pelo tratamento de animais silvestres apreendidos ou atropelados na região. O Zoológico de Rio Preto se transformou em uma creche animal. Além do filhote de anta que nasceu no local, estão sob os cuidados dos profissionais do Zoológico, crias de Jandaya Coquinho, Cachorro do Mato e Tamanduá Bandeira. Esses animais vêm da nossa região, né? Nós atendemos aqui por volta de 90 municípios. Então, no caso dos Tamanduá Bandeiras, vieram um grupo de Votuporanga, tem outro filhote que veio de Fernandópolis. E assim, esses animais, provavelmente, segundo o relato da Polícia Ambiental que resgataram, foram animais que foram encontrados na mãe, no dorso da mãe. E a mãe já está em óbito, já em óbito em uma rodovia. Os outros animais, os psitacídeos também vieram de Votuporanga e, na verdade, nós recebemos de vários lugares da região. Os animais vítimas de tráfico apreendidos pela Polícia Ambiental e os que sofreram algum tipo de maus tratos ou foram atropelados, são encaminhados ao zoológico para tratamento. O objetivo é que sejam reintroduzidos na natureza, caso estejam aptos. A soltura provavelmente será o destino dos filhotes de Tamanduá Bandeira, Jandaia Coquinho e também da anta nascida no zoológico. O objetivo principal do zoológico é tentar trabalhar com os animais para soltura. Algumas questões técnicas impedem isso de acontecer. No caso dos Tamanduás, nós temos um grande recinto aqui, um programa de conservação do Tamanduá Bandeira, onde a gente faz essa adaptação antes da soltura. Então, esses filhotes vão para esse recinto, onde eles vão passar por uma avaliação para ver se eles vão estar aptos para a soltura. O foco principal sempre é a soltura. No caso dos psitacídeos, a mesma coisa. Nós temos um viveiro de imersão, que é um viveiro grande, que nós temos onde a gente faz essa adaptação neles. Se eles estiverem bem e a gente avaliar que eles conseguem viver sozinhos na natureza, nós vamos fazer a soltura. Já o filhotinho de Anta, enquanto aguarda a transferência para o projeto de reintrodução na natureza, tem dois anos para conviver com a mãe e ser observado pelos visitantes do zoológico. Isso nos deixa a gente muito orgulhoso de poder ter nascido aqui, a gente estar presente no dia do nascimento e poder colaborar com o crescimento do filhote. Em agosto, o zoológico recebeu e cuidou de 70 animais silvestres resgatados de tráfico, de queimadas ou de cativeiro, atropelados ou doentes. Vários filhotes de diferentes espécies que ficaram órfãos porque se perderam ou foram retirados dos pais. No ano passado, quase 700 animais da fauna silvestre de toda a região foram atendidos no zoológico de Rio Preto. Você gosta de teatro ou já está pensando no que vai fazer no final de semana? Olha, serão apresentadas duas peças de graça em Rio Preto. Os espetáculos serão apresentados na sede da Companhia Sênica, no Jardim Seixas. O grupo Contadores de Mentira da cidade de Suzano encena Adiós, Paraguai, nesta sexta-feira, dia 13, às 7 da noite. A peça aborda os seis anos da Guerra do Paraguai. Os ingressos vão ser distribuídos a partir das seis horas da tarde. São 40 lugares e a classificação é 14 anos. O grupo de Aracatuba, Empodera de Teatro, apresenta Eu Mulher, um monólogo sobre a vida de três mulheres e uma sociedade tradicional e conservadora. No sábado, a peça começa às 8 da noite e no domingo, às 7 e meia da noite. A classificação é de 18 anos. Vão ser distribuídos 50 ingressos uma hora antes do espetáculo. A Sia Sênica, em Rio Preto, fica na Avenida das Hortências, 263, Jardim Seixas. E daqui a pouco a TV Câmara transmite ao vivo a 32ª Sessão Ordinária de 2019. É disso que a gente vai falar. Eu chamo agora a Ariana Pereira. Ela está com o instrumentista Inúbio Queiroz, que vai executar os hinos Nacional de São José do Rio Preto. Vai executar isso ao vivo no início da Sessão Ordinária. E depois a Ariana já conversa com o vereador Zé da Academia. É isso, Ariana? Mais ou menos, Matheus, vamos fazer o contrário? Eu vou conversar primeiro com o vereador Zé da Academia, que é o autor de uma homenagem hoje ao Inúbio Queiroz, que é um instrumentista reconhecido nacionalmente até internacionalmente. O que é essa homenagem, vereador, e por que homenagear esse músico nosso aqui? Olha, eu conheci o Inúbio através do meu sogro, que também é instrumentista, gosta de moda de viola, né? E devido a toda a história dele, eu resolvi fazer essa homenagem para que o povo de Rio Preto conheça um pouco do trabalho dele, né? Que é tão consagrado aí na viola. E ele é admirado não só pelos instrumentistas, mas pelos violheiros de Rio Preto e de todo o nosso país. Ele é muito admirado e respeitado dentro da música. Por isso que eu fiz essa homenagem para ele. Nós vamos aproveitar a presença do Inúbio aqui e pedir uma palhinha antes da sessão. Mas antes do senhor tocar o seu instrumento aí, eu queria que o senhor falasse para quem está vendo a gente, para quem está ouvindo pela rádio, qual que é a importância da viola para a nossa cultura. Então, a viola, na verdade, agora é a importância da viola na música, né? Porque ela foi resgatada há alguns tempos, que ela ficou muito no anonimato. E agora a juventude, todos os estilos musicais, está usando a viola como base. Então, está sendo assim uma coqueluche na música, de um modo em geral. Já tem banda dupla de rock, tocando rock na viola, usando a orquestra paulistana de viola. Ela está até com algumas excursões internacionais. Então, a viola, ela foi resgatada e agora é muito importante na música, de um modo em geral. Todo mundo quer pôr uma pitadinha de viola nas músicas. Então, foi um negócio legal. E eu me sinto lisonjeado nesse negócio aí, porque há mais de 30 anos eu venho licionando. E venho, sou um assim, assíduo estudante, procuro pesquisar sobre a viola. Enubi, vou pedir então para você dar esse presente para a gente aqui, para quem está assistindo a TV, dar uma palhinha para a gente. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Música Quem quiser ouvir mais um pouquinho do Enubi Queiroz aqui, pode acompanhar a sessão, porque é ele quem vai executar os hinos hoje nacional e o hino de Rio Preto. E eu volto para o estúdio com você, Matheus e Jaqueline. Muito bom, obrigada, Arianna. E depois da sessão ordinária de hoje, tem o programa X da Questão, aqui na programação da TV Câmara. No programa de hoje, o jornalista Fabrício Carareta e o cartunista Orlanderi fazem uma reflexão sobre recentes atos de censura, intolerância e propagação de fake news por parte de autoridades. E na sequência, tem o programa Saúde em Foco, que eu apresento. Nós vamos falar sobre fibromialgia, com a reumatologista Elisete Funes. E depois do Saúde em Foco, vai ao ar o Documento Rio Preto, sobre os 109 anos de Mirassol. E para fechar a noite, tem o programa Ponto de Vista, que aborda a adoção tardia. E nossa programação está muito boa e com muito mais estresse. Confira. Olá, você que nos acompanha aqui pela TV Câmara, nesta quinta-feira, às 19h30. Quem fala com a gente são as meninas do Instituto As Valkyrias. Você não pode perder. Quem está aqui comigo no estúdio é a Amanda Oliveira, que é a fundadora do Instituto, e a Ana Laura Reis, que é a cofundadora do Instituto As Valkyrias. A gente espera você nesta quinta-feira, às 19h30. Não vai perder, hein? Até lá. Assista no Saúde em Foco, deste domingo, às 9h da noite, um programa sobre infarto em pessoas jovens. Você sabia que pessoas entre 20 e 40 anos também podem infartar? Por isso, os médicos têm alertado para o estilo de vida que as pessoas estão levando. E quem vai conversar comigo sobre infarto em pessoas jovens é o doutor Augusto Sardilli, e cardiologista, que gentilmente aceitou o nosso convite para bater esse papo. Então, nós te esperamos neste domingo, às 9h da noite, no Saúde em Foco. Vamos ao plenário com a repórter Arianna, que está com a vereadora Cláudia de Júlia. Arianna? Oi, Jaqueline. A vereadora Cláudia está aqui do meu lado, e hoje o prefeito Edinho Araújo assinou a ordem de serviço para o Pet Park. E eu queria perguntar para você, vereadora, o que isso significa para Rio Preto? Bom, o Pet Park é um espaço de convivência dos animais, vai ser ali no Parque Setorial, do lado da Emurbe, aqui na Avenida Filadelfo. E é um espaço de 8 mil metros quadrados, onde vai ser todo alambrado. E assim, a população pode levar seu animal para passear, para brincar, porque vai ter brinquedos lá dentro. Mas o mais importante de tudo isso é que vai ter um espaço para a diretoria do bem-estar animal estar fazendo as campanhas de adoção dos animais, as protetoras cadastradas, campanha de vacinação, campanha de orientação veterinária. Então, nós vamos procurar parcerias com as universidades, para poder estar oferecendo esse serviço de conscientização para a população. Fora que ali é um espaço bonito, é um espaço que está subutilizado. Então, assim, vai estar revitalizando aquela região ali. E eu acredito que vai ser, assim, de muita valia para o nosso município. Muito obrigada, vereadora. Então, os vereadores já estão chegando aqui para a 32ª Sessão Ordinária. E essa sessão deve começar em breve. Eu volto para o estúdio com vocês, Jaqueline e Matheus. Obrigada, Ariane. Bom trabalho para você hoje na cobertura da sessão. E o Câmara Notícias termina aqui. Você acompanha agora ao vivo a 32ª Sessão Ordinária deste ano da Câmara de Rio. É isso. E acompanha o balanço das votações no site oficial da Câmara e em nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo Câmara Notícias. Tchau, boa tarde. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti